Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, é nóis Vamos brindar e dar o dia de hoje, amanhã pra ser pensado a Deus, a vida é rosa Show, show, fala, show, fala, tudo, 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 vai, tudo é falo É o fogo mais fama, arrebentar no mundo, de condom de elite, zordo que lá Pô, mão, mão e cruxo, logo, bright, que tal, tá bom? Pô, mão, 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 bombeta, branco e vinho, champanhe Para o ar, que pra abrir nossos caminhos, o que é, o que é, brará e saudável Vem nenhum ouro em pé, numa tonelada, tem sabor de mal Pode, pode, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta A lua cheia, flareia as ruas, um capão, esse sigma de norte, só Deus humilde, né não, né não, sapante Mulher e muito som, vinho branco para todos, ladinho, fogadão Esse vinho tá de fuder, desce o ferro, é rodo o rolê É o jogo Nunca mudou o vibe, nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumar Mesmo o céu, mesmo o cep, do lado sul do mar do sul Vem ouvindo o rap, pra legal, rapa nas ruas Eles me chamam, maldito vagabundo, mente criminal Toma uma taça de champanhe, também tu te paratina do tuba, ainda tu te curte Pau no seu c**o, três vezes, eu sou fredor, odeio todos vocês É o John Rap Bang, 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 parada Meu gosto de chaua, é o bichaua, é o bichaua Seu relógio tá que é raua, o bicho que pá, dá pra quebrar de gastar Antes do galo cantar, o triflex pra coroa é o que malandro quer Não só desfilar, o que malandro quer O que é, o que é, o que é, ladrara e saudada Cabe nem o universo, uma tonelada Tem sabor de mar, pode, pode ser discreta Inquilina da dor, morada, frente e leva A lua cheia, larguei as ruas, um capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, sapante Mulher e muito som, vinho branco para fogo, joadinho, fogadão Esse frio tá de fuder, quer só ver, é bom de rolê, vou fazer o quê? Fica mudou o vibe, nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumar Mesmo sep, mesmo sep, do lado sul do mar do sul Revolta ouvindo rap, pra lega rafa nas ruas A sua eles me chamam, maldito vagabundo, mente criminal É o João, 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 é O que é isso?